Você que está pensando em registrar uma marca, você que está pensando em escolher uma marca e vai fazer um pedido de registro ou vai contratar um escritório para fazer esse pedido de registro para você, você precisa saber que toda e qualquer movimentação do teu processo, toda e qualquer movimentação do teu processo, ele é oficialmente publicado na revista de propriedade industrial. É lá na revista que o INPI vai tornar público as decisões, desde o momento do pedido de registro da marca, quando você faz o pedido de registro, tem um período que corre ali, que não aparece o teu pedido, a partir do momento que for publicado oficialmente, é publicado na revista de propriedade industrial. Após isso, tem um período que vai haver uma publicação, possivelmente na revista, quando ocorrer uma exigência no teu caso, uma exigência formal ou uma exigência de mérito, ou se você sofrer uma oposição ao teu pedido de registro. Quando a tua marca sofre uma oposição, essa oposição se torna pública após a avaliação inicial do INPI e essa tornar público é para que você saiba e o INPI torne para conhecimento de qualquer pessoa que houve uma oposição contra a tua marca. Então, todo o processo do INPI, ele é público. Todo o pedido de registro de marca, ele é público. É acessível a qualquer pessoa. É uma questão de dar garantias para que o processo corra da melhor forma e que ninguém aí que use uma marca que esteja dentro das questões legais seja prejudicado porque não teve acesso ao pedido. Então, o processo de registro de marca, ele é público. E a revista de propriedade industrial é a forma oficial, é o meio oficial pelo qual o INPI publica os seus despaches e os andamentos do processo. Então, o processo de registro de marca, ele é público.